E hoje comemoramos 52 anos de uma criação que faz parte da vida de quase todos os habitantes do planeta, se não todos, a internet. Lá no início a rede tinha um outro nome, Arpanet, e outra motivação também, a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a então União Soviética. Vejam detalhes. É praticamente impossível imaginar o mundo de hoje sem ela. A internet faz parte da vida de quase todos os habitantes do planeta, mesmo que não tenham acesso a computadores ou celulares. Isso acontece porque a internet lida com informação, e dentro dela circulam informações sobre quase tudo, e quase todos. Mas no início, lá em 1969, a Arpanet foi criada pelos Estados Unidos durante o auge da Guerra Fria. E como quase tudo criado por eles nessa época, a principal intenção com a rede de computadores conectados era o uso militar. Essa versão da web foi desenvolvida para transmitir informações confidenciais de forma mais eficiente entre os departamentos do governo americano. Mas não foram os militares que criaram a rede. O Departamento de Defesa foi buscar nas universidades o time que desenvolveu os primeiros passos da internet. Cada cientista da equipe principal, formada por nove pessoas, contribuiu com uma peça fundamental, como a criação dos protocolos de comunicação entre computadores TCP e IP, usado até hoje. A história de como tudo aconteceu tem algumas curiosidades. O primeiro comando enviado pela rede não chegou como o esperado. Um estudante da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, enviou a palavra login para um outro computador, que estava no Instituto de Pesquisa de Stanford, a 560 quilômetros de distância. Mas após as duas primeiras letras chegarem, o sistema simplesmente travou. Mas claro, depois deu tudo certo. A Arpanet permaneceu como um projeto governamental até 1990, quando foi dissolvida. Os principais usuários eram centros de pesquisas, universidades e empresas que trabalhavam em projetos para o governo. E o uso comercial era proibido. Foi só em 1989 que o grande público pôde participar e construir o que a internet é hoje. Confira outros detalhes dessa história fascinante no olhardigital.com.br. E se você perceber alguns problemas nas comunicações de rádio e satélite neste próximo final de semana, já fique sabendo que o culpado é o Sol. Entendam agora o que vai acontecer. Uma das mais fortes tempestades do atual ciclo climático do Sol atingiu um pico na quinta-feira, levando a uma erupção solar de classe X1, um dos tipos mais poderosos. Funcionários da NASA classificaram a erupção solar como significativa, como se pode observar pelo vídeo capturado em tempo real pelo Observatório Solar Dynamics. Partículas carregadas de radiação resultantes dessa ejeção de massa coronal podem atingir a Terra entre os próximos sábado e domingo. Isso pode interferir nas comunicações de rádio e também de satélite. Mas nem tudo são más notícias. As auroras do Polo Norte do planeta provavelmente vão render imagens deslumbrantes. As erupções solares são explosões massivas de radiação do Sol que disparam partículas carregadas de radiação para fora da estrela. Os clarões são classificados em um sistema de letras, com os de classe C relativamente fracos, os de classe M mais moderados e os de classe X como os mais fortes. Essas erupções enviam partículas carregadas de radiação solar a incrível velocidade de 1,6 milhão de quilômetros por hora, podendo atingir até mais nos casos de sinalizadores de maior classificação. Normalmente, levam alguns dias para atingir a Terra.